avisa todo mundo aí bota no gaulês, velho pode botar? pode, pode botar, pode botar a vontade, todo mundo já botou em algum momento, Tigrão é a lei do showtime, né, velho ou tá botando ou já botou ou vai botar no gaulês, não é isso? o brasileirinho todo já sabe velho